Bem-vindo ao Ritual Bacabro Todos se alegram com uma festa Sacreta Pedaço de corpos São cozidos Restos mortais Foram distribuídos Retenção deliciosa De partes humanais Líderes religiosos Perforam fígados salgados A nobre parte Do corpo Do de lado A cabeça Foi decatada Seu peito Foi aberto Com uma placa Obscidiana O coração O coração Foi extraído E preservado Em Do corpo Do corpo Do corpo Do corpo Do corpo E porra, audios, todo local Os nomes e todos instrumentos musicais O canho foi desecado E descansou com a pele esboada Todos bebem raízes alucinógenas Prisioneiros são mortos, massa de frio Eles se sintomizam com o espírito dos mortos Vinalento, fumaça de folhas ritualisticais Na noite, eu vou ser eu